Moça 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 Eu não tenho Natal, eu não tenho caminho Moço, eu ando com a lua, sou o dono da rua, eu vivo sozinho Moço, em nome de Cristo, acho que eu não resisto até o amanhecer Moço, minha vida é o perigo, me leva contigo, não me deixa morrer Você é uma estrela, perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo, os olhos do medo, sem papai noel Você é uma estrela, perdida no céu Sem ninguém, sem brinquedo, os olhos do medo, sem papai noel Moço, seu bato carteira, é que a sorte e madeira me cobra um preço Moço, eu sou uma criança, um voto de confiança, acho que eu mereço Moço, me leva contigo, eu preciso de amigo, quero ser um dos seus Moço, pelas leis dessa vida, sou a conta perdida no rosário de Deus Você é uma estrela, de raro esplendor Vai ter casa e brinquedo, sem olhos do medo, vai ter muito amor Você é uma estrela, de raro esplendor Vai ter casa e brinquedo, sem olhos do medo, vai ter muito amor Vai ter casa e brinquedo, sem olhos do medo Você é uma estrela, de raro esplendor